Vamos fazer mais um videozinho com vocês e tamo junto com a Bada Canal Clandestino Channel Tamo indo aqui em direção a mais uma obra Salisbury Eu fiz um bom pedaço aqui na estradinha bem legal, mas só que eu tava no telefone e deu pra filmar Vamos ver o que tem daqui pra frente aqui Vídeo sem edição, sem nada, só pra complementar a novela pra macho E macha 11 horas e 22 minutos, temperatura 22 graus Tô aí com uma carga aí de menos de uma tonelada, mil quilos Então tá dando pra andar bem aí nessas estradas aí Colocando em prática aí as nossas habilidades, né Lá de onde eu tava lá até agora, aqui o navegador me deu a estrada interna, né, porque senão ia dar mais volta Será que eu tô com bastante tempo aí, mas... E essa daqui se eu não me engano é rota de... Os caminhões aí com a altura superior a 4 metros e 4,1 metros, né Que tem outra estrada lá que é mais breve, mais curta, só que a ponte lá é muito baixa E a gente vai por aqui apreciando a paisagem, aquele cheirinho de bosta de vaca, né Aquela coisa bem legal mesmo Cheiro de fazenda Cheiro de fazenda Bem estreita, né Bem estreita, né Muito, muito estreita Mais uma das tantas estradas a gente pega aí desse jeito aí, né E aí 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 É bem pior É bem pior que isso daqui, né É bem ruim mesmo E aí E aí E aí Eu até assistindo com um conhecido meu lá que até tinha falado, né Porque você não faz vídeo desse jeito também Você fala demais, né Tem que ficar calado, né Meu caralho Fazer vídeo dez minutos aí sem falar porra, reunião é foda, viu Vai devagar aí, vó Vai devagar aí, vó Não, a roda minha tá na quina pra sair ali e a outra tá pegando esses... Esses negocinho no meio da estrada, hein E aí Oooo Nego doido E aí 7 milhas.1 para chegar na destinação. Vamos colocar no título do vídeo aí, habilidades do motorista de caminhão. Eu já nem sei mais que título que eu coloco, né? Apesar que aqui realmente a gente tem que estar sempre aperfeiçoando as habilidades, né? Principalmente como o meu pai falava, o golpe de vista e tudo mais. Ó, vamos passar perto de Stonehenge de novo. Fiz um vídeo esses dias aí passando do lado. Olha lá, a marronzinha lá escrito Stonehenge. Stonehenge World Heritage, tá por aqui, ou de cá ou de cá, acho que dessa vez vai estar de cá, que é na A303, Stonehenge Car Park, tá aqui então. A entrada dele é aqui, ó. Tem que pagar para entrar nesse negócio, para você ver as predras. O negócio é de graça não. Aí esse pessoalzinho que vive nessa região aqui tem que conviver aí com os fantasmas, com os equilíbrios das energias boas e ruins, com os alienos. É aquela parada toda aí, né? Já vi cada coisa a respeito desse lugar aqui, é o ZT, é o ZT. Outros falam que são energias cósmicas dos universos, não sei o que lá das quantas. Os que são mais religiosos falam, é o capeta, o capeta que fez estranho isso aí. Esse trem daí é a arrumação do cão. O cão que faz esse negócio aí, colocar uma pedra em cima da outra. Se você for olhar bem ali, é um pentagrama, não sei do que lá, não sei do que lá, não sei do que lá, não sei do que lá e a imagem do capeta é por aí. Cada um tem uma versão, né? E eu acho que cada um acredita naquilo que mais lhe convém. 5.000, bora, 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 passa, passa, fica amarelo. Amesbury. Amesbury. E a Inglaterra é cheia dessas coisas, né? Rituais meio estranhos do passado, né? Pagão. Mas não deixa de ser história, né? Quem gosta, é um prato cheio. A Inglaterra é um prato cheio. Vamos, tia. Acelera esse negócio aí. 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 Cidade de gente, você vê mais pessoas anciãs morando, o hotel está dando um grau na Harley Davidson dele, hospital, mas é pessoas de idade. Cidade de gente, você vê mais pessoas de idade. Cidade de gente, você vê mais pessoas de idade. Salles Luiz A345, estamos próximos já. Chega lá na obra, a gente faz mais um aí pra complementar. Kingsgate, Abbey, não sei o que lá, não sei o que lá das contas, como é que chama o lugar lá. Gel Drill. Não sei o que lá das contas, Village. Fuma!